fala galera do youtube é beleza da r games da artes mais um vídeo pra vocês de skyrim estamos de volta estamos de volta nessa cidadezinha muito pobre que está perdida do meio do uma caverna olha que tá a hora velho eu não tô gostando bastante cara achei bem interessante interessante em uma dizem que parece um modo de terror né aparentemente que a gente não encontrou muitos bichos aí e temos um sustinho e caiu um lugar meio alto no vídeo passado quase morrendo mas achei interessante velho tem uma porta muito puxa de entrar aqui vamos entrar por essa porta aqui vamos ver o que a gente vai encontrar então né olha que era uma chave eu tenho a chave já por que está brilhando em azul essa porta daí tá entrei na casa e aí nossa começou bem ter um monte de osso né a minha chave que tá aí aí tô ganado demais há muito estranho aqui mano também dentro das duas negócios uma carta aqui e ainda 패ose 7 anos ago i discovered this wondrous city uninhabited others soon followed eating last night and our community grew and prospered under my rule but as i write this i am alone once again for my subjects have been the victims of an unspeakable atrocity this is why at the expense of my own life i must open a um portal que vai levar você para o passado, antes de tudo isso começar, querido leitador, você deve voltar, investigar o que colocou essa atrocidade em motion, e preventa-la por qualquer maneira necessária aconteceu aqui que matou todo esse povo né, era isso que era para fazer cara, porra tu é o bichão mesmo hein cara, é para voltar por aqui, eu vou voltar no passado é isso, porta estranha, eu acho que é isso velho, rapaz, aconteceu alguma coisa aqui galera, aconteceu alguma coisa aqui galera, eita, Encontro a maneira de voltar só indo o tempo original, ah, que interessante, olha, encontrei uma cidadezinha debaixo da terra, oh, oh, que interessante velho, tá, ó, tem umas plantações aqui ó, tem um povo aí mano, olha, E aí galera, we're not supposed to talk to new people, till they've seen the yard, oh, hello, Sabe como é que sai daqui? A way out, oh, no, I can't leave, I need to find Harubo's treasure first, bye bye Caraca, eu hein, o cara nunca ia sair daqui, tá bom maluco, vamos lá, interessante velho, a gente voltou para o passado galera, tá, deixa eu marcar aqui, encontrei uma maneira de voltar ao seu tempo normal, tá, deixa eu descer de novo, será que tem alguma coisa dentro dessa casinha agora? Imagino que não, mas vamos procurar para ver, né, já estamos aqui mesmo? Vamos procurar para ver, né, opa, tem uma caverna aqui, olha que interessante, vocês viram isso, só que preciso da chave, né, tá bom, vou ter que encontrar uma chave então para poder abrir essa caverna ali, para poder explorar essa área, né, aparentemente, Caraca, velho, olha que tem um baú aqui, ó, sabia não, sabia não, tá, deixa eu voltar para cima, como é que volta? Ah, consegui voltar de cara assim? Tá bom, opa, dá para entrar nas casinhas, olha que interessante, dá para entrar nas casinhas, túneos subterrâneos, Tá, então dá para entrar nas casinhas, dá para conversar com o povo? Caramba, velho, olha a casa de cada um, galera, cara, que os caras criaram personagem para o lugar, mano, caramba, que da hora, a taverna, Tá, deixa eu ver para você, Davi, aqui Oh, eu me lembro da primeira vez que eu conheci o Jarl, eu estava tão nervosa Oh, meu, é muito bom de você ter um interesse em minha vida, quer dizer, mas você não precisa de humor, an olde mulher Uh... Quem é a Dooley? Oh, você não conhece ele ainda? Não se preocupe, eu tenho certeza que ele vai se apresentar a você mais tarde ou mais tarde Ele está sem casa, ele vive em uma caixa por cima do mar Eu acho que não se preocupa por ele, acho que a maioria dos nós fazemos, mas desde que seu irmão morreu, ele... Ele está se preocupando com alguma longa perdida O Jarl decidiu, porque ele não trabalha, ele não merece viver em uma casa como o resto de nós Então, ele vive em uma tent, em uma cave, de sorts Mas não deixe ele drag you into it, eu tenho certeza que é imaginação A grande loss pode fazer terrível coisas para uma pessoa's mente Bom, enfim, isso é tudo que eu tenho para dizer, eu tenho certeza Eu não tenho muito interessante Bom, a mais importante coisa em minha vida é a prayer Então, eu vou perguntar para você, você tem room em sua heart para Mara, a Mãe de Mãe de Mãe de Mãe? Oh, eu vejo como é, bem, talvez não tenha room em seu coração para Mara, mas sempre tem room em seu coração para você, eu vou orar para você Oh, bem, adiante Tá bom, ela falou que então tem um cara aí que estava procurando um tesouro escondido em uma caverna Porque o tal do irmão dele morreu E aí o Jarl não deu bola, porque o cara estava quieto no canto dele lá Oh, hello there dear, new in town? É, eu sou o nome da cidade, sim, tia, exatamente Oi there Luke Caraca, tem um monte de lugar aqui, véi Tá, e esse maluco ali que está meditando, o que os caras estão fazendo ali? Olha, tem um povo aqui, mano, caraca Oh, tia Como é que você sai daqui, qual é a sua história? Minha história? Oh, não tem muito a dizer, love Eu só trabalho na terra, tenho certeza que eu tenho um trabalho para todo mundo Não consigo sair daqui, você sabe? Não, isso é um trabalho difícil, provavelmente mais difícil do que ser Jarl Mas eu não me importo, me mantém ativo enquanto eu estou indo um pouco E eu dormo somente toda noite Não, amor, eu não acho que ele trabalha muito difícil, e eu diria o mesmo com o seu cara, se eu nunca o vejasse Mas ele está sempre escondendo lá na sua cidadela, fazendo... Não sei, eu não sei o que ele faz, eu sei que ele não mantém ordem, nós temos a lei de Dwarfs por isso Mas, vive e deixe-me viver, eu digo Tanto que eu tenha um bairro na minha cabeça e comida na minha mesa, e bons neighbors como Gulvar, eu não posso compreender Eu vou te ver em volta, love Tá bom, tia, obrigado pela informação Ahn... eu podia entrar nessas casas e começar a explorar, né? Ah, peraí, deixa eu conversar com aquele maluco ali primeiro Caraca, mano... Explorando a cidade do passado, galera Que loucura... é uma mulher? Ué, por que eu só vi... ahn, eu vi um cara só até agora, né? Do resto é só mulher Tá, é pra gente falar com o Dwarf na cidadela Ah, é você... Olá de novo Já ouviu algum rumor por aí? Já ouviu algum rumor por aí? Tá, é pro Dwarf Madura Tá, palácio dentro da água Tá, palácio dentro da água Vou ver se tem algum povo vendendo uma coisa interessante Ó, tem uns povo vendendo uns troços aí, ó Ahn, túnel, Dundangroud, tem um baú ali pra roubar se eu quiser Ah, não vou roubar o cara não, né? É muito sacanagem, velho O que tá vendendo aí, cara? Ah, comidas e poções Tá bom É, nada de interessante não, né? Vem logo logo Não custa nada explorar, né, galera? Ó, cada uma dessas... Essas portas aqui, uma lojinha pelo que eu tô vendo, né? Bem-vindo Eu acredito que você já falou com o Jarl Notícia de recompensa Anel perdido Hum, que interessante... Deixa eu perguntar pra ele Ô tio Ah, você viu minha notícia, então O que é isso? Queria ajudar... Daí eu tenho que começar a procurar Obrigado O reino pertence ao meu filho, Limar Ele o pôde em todos os lugares Ele me disse que era um dono de um estranho alvo que ele conheceu na floresta de uma vez Foi a única coisa que eu tive para me lembrar dele Mas há um tempo atrás, eu o desloquei abaixo das paredes em minha casa E ele entrou em uma porta no fundo O problema é... Eu nunca fui capaz de deslocar a porta Ou saber o que está lá Mas eu tenho certeza que é possível Porque eu ouço ruas lá lá Então eu acredito que alguém De algum lugar na cidade Sabe um caminho lá lá E quem sabe o que mais você vai encontrar Quando você entrar Olha, eu ganhei acesso ao túnel Ah, que interessante Tá, o que tem para vender? As roupas mais finas da cidade Ah, só a roupa Ah, só vende roupa, galera Ó Vai vir de armadura Dwarven Caraca Ah, eu queria alguma coisa nova, velho Aparentemente não tem nada novo, não Roupa de mineiro Tá bom, cara Tá Acessar os túneis para encontrar o anel que o cara perdeu Parece que o filho do cara perdeu o tal do anel aí Não sei o que coisa e tal Tá, eu preciso de uma chave para abrir isso aqui Ué, mas o cara não me deu a chave para entrar nos túneis? Eu não entendi Ou eu tenho que conseguir a chave? Acessar os túneis Tá, como é que eu faço isso? Vai ter que pedir chave por Jaws? Será que é isso? Pode ser que seja isso, né? Tá Opa, tem um cara com armadura Dwarven ali, ó Aí, maluco New in town, huh? Better go and see the Yarhood before you start any trouble Ô, Chewie, essa tua armadura é meio diferente, né, não? What about it? Uh, eu quero comprar de você, eu posso te matar e pegar a armadura Caraca É não... por saiyan Ah, não tá à venda? Ah, pirar do seu corpo? Eu posso pirar do seu corpo O que vai acontecer, Maggot? Porque você sabe, e eu sei, que a primeira armadura que derrubou vai nos matar todos Você não é tão estúpido Não, essa é a única armadura que gosta da cidade Ah, é a única armadura na cidade inteira Ah, eu voltarei, cara, eu voltarei Eu vou te matar e vou pegar essa armadura aí, hein Não vai falar nada não, mas essa armadura vai ser minha De uma forma ou de outra Aí, maluco Bem-vindo à nossa cidade Eu confio em que você... A melhor forma é para você, Maggot Tá, eu não quero saber dessa historinha, não Uma historinha é demais, né Ahn... 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 Nada demais não, velho Até a próxima vez Tá, temos aqui Outro baú escondido que não precisa de chave Uma porta trancada que não tem como abrir É, aparentemente eu vou ter que falar com o Jawa mesmo, velho Tá Tá Ok, vamos lá com o Jawa, pra gente ver se a gente consegue sair desse lugar Essa porta aqui, eu consigo voltar? Tá, eu não vou entrar ali agora não, depois eu vou entrar ali, né Tá, eu não vou entrar ali agora não, depois eu vou entrar ali, né Tá, eu não vou entrar ali agora não, depois eu vou entrar ali, né Pera aí, tia, pera aí, pera aí Se eu fosse, um Beacon, provavelmente eu não estaria aqui Mas... A esposa de Ulrin conseguiu escapar um tempo atrás Ele não gosta de falar sobre isso, mas... Você pode conseguir ele abrir, eu acho A esposa de Ulrin Ah, Ulrin foi sobre a sua esposa que desapareceu Ah, qual é a história? Ah, Ulrin foi sobre a sua esposa que desapareceu Ah, não há muito a dizer Meu exame, Tabiq, que trabalha a trancelar na cidade Você deveria parar lá Eu tenho certeza que você vai ficar olhando muito melhor Não, não que você não olhe bem agora, eu quero dizer É apenas... Você sabe, as roupas bonitas... Ah... Oh... Quem estou brincando? Eu não gosto de vender qualquer coisa Eu acho que é por isso que eles me derramando as paredes, dia em dia em dia em dia Bem... Isso, e nós não tínhamos convidados para ser levados na Cidadela de Jarl Você viu que você estava trabalhando na Cidadela? Eu acredito que você não Eles se amusam todo dia, enquanto aqueles de nós lá embaixo fazem todo o trabalho E por que? Porque Tabiq é Redguard e eu é Breton Eu acredito que se nós estivéssemos imperiores, seria uma história diferente A pior parte é que nós deixamos a solitude para sairmos de Nords depois que nosso filho morreu Mas aqui os imperiores são ainda pior Eu te pergunto uma coisa... O que aconteceu com o seu filho? Oh... Ah... Não quer falar sobre isso... Memórias ruins... Ah... Não quer falar sobre isso... Memórias ruins... E além disso... Há muitas histórias sadas sobre esse lugar, como é Mas... Se você está interessado... Você pode falar com o meu marido, Habiq No seu shopping... Firefly... É... Pois é... Tá bom tia, chega a conversa, né? Tá bom, vamos falar com o diálogo de uma vez Pelo visto é isso que eu tenho que fazer, né? Eu sei que tem um monte de casinha para explorar aí Mas... Não vai adiantar muito não Caraca, vai, peraí Agora que eu estou vendo, galera, tem umas portas lá em cima, ó Tem um outro caminho que vai dar para aquele lado lá, que eu não fui antes, né? Eu não tentei entrar naquela porta lá de cima, ó Também tem umas portas para lá também, ó Lá atrás tem uma porta, tá vendo? Hum... Posso entrar para lá depois, né? Primeiro eu vou falar com o diálogo da cidadela Vamos ver se a gente descobre o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho que dar um jeito de entrar nos túneis lá embaixo Para poder encontrar o anel do... Nós podemos falar, mas fique rápido O Domitus pode voltar em qualquer segundo Nós podemos falar, rápido O Domitus pode voltar em qualquer segundo Tá, eu não quero conversar agora não, tia Aparentemente não tem mais nada de diferente aqui, né? A hora que está diferente aqui A hora que está diferente aqui É que se eu pegar algum item é considerado roubo, né? É a diferença, aparentemente Tem um ferreiro trabalhando aqui O Jarl tem pedido que nós direto Todos os novos vêm para suas quartas Na parte do topo Você não queria o Jarl esperando, né? O que eu quero fazer? Trancado com uma chave Trancado com uma chave Trancado com uma chave Tá, onde é que está marcado esse negócio, velho? Entendendo Está marcado lá em cima, será? Vamos subir, né? O cara falou que o cara está lá em cima Continuar então Ver se eu encontro esse maluco aí Caramba, velho, que lugar grande Por que não ficar tão grande assim? Tá, eu preciso da chave É, pois é Ali eu vou encontrar o Jarl Uma criança aqui Ah, não é só uma mulher Duimora Ah, essa aqui é a filha do Jarl, né? Foi o que eu lembro Estava falando dos Negócios lá Essa é a filha do Jarl Ah, bom tia A gente se vê por aí Aí, guardinha O Jarl está esperando por você No seu balcão À sua esquerda Ah, ele está me esperando? Ah, interessante A esquerda, ele falou, né? E eu fui à direita É, aqui não tem nada É o quarto do Jarl Quer dizer, tem um monte de cor Mas eu não posso pegar Que eu estou dando roubo, né? Vamos falar com o malandro, então Aí, tiozão Aí, tiozão Um membro da nossa pequena comunidade Agora, antes de me esquecer Desde que você está aqui por bem Você vai precisar de algumas quartas Aqui é uma chave para as últimas Câmbras vacantes Lá na cidade Entre Brawl e Lukie É tudo o seu Agora, me diga O que te traz a minha cidade? O que te traz a minha cidade? Ahn Atualmente, eu vim do futuro Para salvar essa cidade Vamos mandar para ele Não acredito em você É, olha que ele tem escrito na carta Aparentemente, a cidade foi destruída É, eu tenho que tirar a carta para ele É, a carta dele mesmo, né? É, a sua letra, exatamente É, a sua letra Eu vou abrir um portal Que vai te levar ao passado Você tem que voltar É isso aí, cara Isso, isso é real, não é? Eu até me diverti com a ideia De criar um portal Entre dois pontos em tempo Com a ajuda do Brawl Mas isso é estranho Minha letra não faz Não mencione do que causou o desastre Eu acho que eu estava em um momento Então, me diga O que vai acontecer com nós? Eu não sei Eu não sei Mas a cidade estava escura E os corpos todos queimados Isso é exatamente o que eu vi Quando eu primeiro descobri esse lugar Há alguns anos Parece que o que aconteceu então Vai acontecer novamente Eu acho que isso tem algo a ver com a lei de Dwarves Isso é ruim Isso é muito, muito ruim Pois é As leis Dwarves Ah, ele não entende algumas partes Essa parceria continua chegando O que muitos vão sofrer Por as malas das pessoas Nós achamos que Abre a lei aqui Vai causar algum tipo de... Event A verdade é Eu usei a lei de Dwarves Para afastar as pessoas E isso funcionou Então, alguém está Abre a lei Deixa eu pensar Hum A sua chegada aqui É exatamente O que eu preciso Você me ajudou um monte Por trazer essa nota A minha atenção Eu me pergunto Se você poderia me fazer outro favor Ah, pedi outro favor meu Tá, aparentemente Ele estava seguindo as leis Dwarves Que os Dwarves tinham escrito Viva 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 Tá, tentando controlar o povo Usando essas leis e tal Tá, vamos ver qual é a ideia Que ele tem pra mim Eu preciso de você Investigar a cidade Conversar com meus pessoas Ajuda-lhes Se ela ganha a sua confiança Você pode até ir A sua posseção Se você quiser Você deve saber Quem vai romper A lei Dwarves Quando você tiver um nome Volte até mim E fale imediatamente Como você é Eu autorizo você De ir a qualquer lugar Que você precisa ir Inclusive As casas privadas Mas se alguém Te perguntar De sair Você deve fazer imediatamente Eu vou te ajudar Mas eu quero voltar Para o meu tempo E quero sair da sua cidade É, pois é Eu não prometo Toda dessas coisas Mas eu certamente Vou fazer tudo Tendo o poder dele Para me ajudar Se eu ajudar O povo dele É, que ideia Se eu decidir Eu vou ter certeza Que você aproveite Uma vida confortável Comfortável Agora o que você diz Você vai me ajudar Claro que eu vou te ajudar Porque não Eu não tenho a escolha Agora Você não precisa dizer A qualquer pessoa Onde você está Ou o que pode acontecer Aqui As pessoas fazem As coisas mentiras Quando eles paniquem Se eu te ajudar Você é bem-vindo Você é bem-vindo Deixar o livro Na minha mesa Contenha os nomes E adereços De todas as pessoas E eu vou te mostrar Tchau por agora E boa sorte Eu não preciso te contar O que vai acontecer Se você falha Tá, também tem que encontrar O que que tá Falar sobre o Marius? Por que falar sobre o Marius? Tá, tem que acessar os túneis Identificar uma pessoa Que pode ser Potencialmente destruidora Da cidade E informar o John Tá Informar ele sobre o Marius Tá, conversar sobre o Urin Sobre o desaparecimento da sua esposa Acessar os túneis Para encontrar o anel do Rabikis Tá, deixa eu falar com ele Sobre o cara lá De novo meu amigo Alguma palavra sobre O que nós discutimos? Claro O que você quer me explicar? Eu preciso de você Você deve ser Como você é Eu autorizei Você está bem-vindo Agora Há algo mais? Não Não Eu não sei O que vai ter dificuldade Não ainda Tá Vamos voltar Todo o caminho Vamos ter que investigar Todo o povo Não é isso? Tá Então vai ser O próximo vídeo Vai ser de investigação Ai ai Tem que dar um jeito De entrar nos túneis Lá Como que eu faço Para entrar nos túneis Tá E o que é aquele lugar Que está trancado Do outro lado ali? Estou muito preocupado Com isso aqui O que é isso aqui velho? Ó Está trancado Por que está trancado? Tá bom Vamos voltar todo o caminho Vamos ver que eu encontro Lá embaixo né Ok galera Estamos de volta aqui No sul de solo Aparentemente Eu vou ter que conversar Com todas as pessoas É isso mesmo? Tá Vai ter que encontrar O tal do 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 Todos, vá para casa e coloque suas portas! Cadê os vagabundos? Cadê? Cadê os melhantes? Vem cá, vem! Vem esse otário, vem cá! Pronto! Caraca, tem uns caras descendo aí, velho! Tá, matei os ladrãozinhos, né? Nossa, cara, leva o 125! Vem cá, seu otário, vem cá! Pronto! Perdeu a cabeçola! Dark Brotherhood? O que os caras do Dark Brotherhood estão fazendo aqui? Ih, rapaz! Tá, o cara tinha ordens! Tá bom! Mas eu não vou ler essas ordens agora não, galera! Não vai dar tempo, né? Nosso vídeo aí já... já... já deu tempo, já! Cadê o outro corpo que tinha aqui? Eu tinha matado duas pessoas aqui dentro da água, cadê o outro? Tá, os corpos estão desaparecendo, é isso mesmo? Tá bom! Não tem problema não! E o que temos aqui? Deixa eu ver... Porque é a entrada, né? Tá bom! Então é isso, galera! Vamos terminar o vídeo aqui! E aí, no próximo episódio, a gente vai continuar... E vai descobrir o que de loucura está acontecendo aqui, né? Então é isso! Espero que tenham gostado! Se gostou deixa o like, se inscreve, compartilha! É nóis! Tamo junto sempre! Beleza? Valeus! Falou! E... Tchau! Tchau! Tchau!